Agora vem pra cá porque eu quero conversar também com a minha querida Kelly Matins, tudo bem? Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, tudo bem? Bom dia. Olha, Kelly, um assunto chato, mas que tem que ser falado o tempo todo. Não é a primeira vez que a gente fala isso, porque golpistas mais uma vez estão tentando fazer aqui o Três Lagoense de vítima, né? E dessa vez, usando o nome da vigilância sanitária. Exatamente, Rude, constantemente nós trazemos aqui em nossos telejornais notícias com uma ampla divulgação, na verdade, e alertas aos golpistas, aos ataques desses golpistas, criando novos ou repetindo artimanhas antigas. E hoje esse alerta, então, é da vigilância sanitária, porque nesta semana um golpista entrou em contato com um comerciante, se passando por fiscal da vigilância. Esse ex-teleonatário disse que havia recebido denúncia com fotos de funcionários do estabelecimento dele, que é o estabelecimento comercial, e esses funcionários estariam sem máscara, e que supostamente descumprindo, então, normas de biossegurança. O falso fiscal pediu o número do WhatsApp da vítima, do comerciante, então, para enviar essas supostas fotos, alegando que, em seguida, um outro fiscal da vigilância também entraria em contato pedindo o código de verificação. Só que, Rude, o comerciante suspeitou da ligação e não atendeu mais o telefone, então, por sorte, ele não caiu no golpe. Isso aqui em Três Lagoas. Só que em outras regiões aqui do estado, casos como esses foram registrados, e as vítimas tiveram as senhas e todo o histórico do WhatsApp clonados, gerando, então, prejuízos também financeiros. A Vigilância Sanitária informou que não faz nenhuma abordagem por telefone e nem pede códigos de verificação. A orientação, então, é não clicar em nenhum link, porque a Vigilância Sanitária aqui de Três Lagoas, principalmente, ela não encaminha mensagem por e-mail e nem por telefone e também nem pelas redes sociais. É preciso, então, que as pessoas fiquem bem atentas quando receberem esse tipo de ligação, esse tipo de abordagem, solicitando aí um número de telefone, pedindo para clicar em algum link, porque não é desta forma que os órgãos públicos aqui atuam, principalmente órgãos que lidam diretamente com a fiscalização. Se você tem alguma dúvida ou recebeu algum tipo de ligação dessa forma, pode ligar, pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone 3929-1861 ou, então, ligar para o 190 da Polícia Militar e registrar boletim de ocorrência, como fez esse comerciante aqui em Três Lagoas, que, por sorte, não foi mais uma vítima desses golpistas. Eu volto com você, Rúdi. Muito bom, muito bem destacado, viu, Kelly? Parabéns aí pela dica. E a você também, não caia na lábia desses sem-vergonhas, desses golpistas, porque é um jeito do povo tentar roubar seu dinheirinho, viu? Fica ligado, fica esperto.